Se você quer morar em condomínio em que o terreno te dá espaço, você tem mais espaço para fazer a gourmet, e não quer aqueles terrenos que a sua casa fica grudada com a do vizinho, fica comigo que eu vou te mostrar condomínios com terrenos grandes e baratos. Olá, eu sou o Ricardo Lima e hoje eu trouxe esses condomínios que são top. Tem tamanho, os terrenos são grandes, os valores são relativamente baixos, e eu vou te dar dicas dos condomínios que você deve olhar com mais cuidado, condomínios e terrenos para você adquirir, e dicas de construção para você construir a sua casa personalizada e ainda de repente parcelar tudo em até 300 meses. Terreno mais a construção, tudo num pacote só. Quer saber? Fica comigo, vamos lá! Esse primeiro condomínio, eu já mostrei aqui no canal, é o Capitalville e ele fica aqui na rodovia Anhanguera. Esse condomínio, ele tem terreno grande, clube top, preço baixo, e vou te falar, esse condomínio, a entrada dele é na cara da Anhanguera, ou seja, você não precisa pegar estrada, sair da autoestrada e pegar mais uma estradinha para chegar, não precisa passar por rua escura, não precisa, nada disso. Esse condomínio é pé na estrada. Para vocês terem uma ideia, aqui os terrenos começam em 800 metros quadrados e a média fica em 1.000 e 1.200 metros quadrados. Aqui a gente está passando pelo clube, para vocês verem como é que é por dentro, porque esse clube, eu sempre falo dele porque ele é um dos que mais parece que você está naqueles clubes de campo. Ele é muito parecido com um clube de um condomínio de altíssimo padrão, que é o Fazenda Vila Real, só que lá no Fazenda Vila Real, os terrenos começam em 2 milhões e meio, só o terreno. E aqui, no Capitalville, perto de São Paulo, e antes de Jundiaí, os terrenos. Para vocês terem uma ideia, tem um terreno aqui que é na frente do clube, na frente, assim, na cara, é atravessar a rua, o terreno custa 300 mil reais. De verdade, olha, é muito raro encontrar isso, mas a média de valores de terrenos aqui dentro desse condomínio é de 400 mil reais, ou seja, se vocês quiserem um terreno grande e ainda sobrar uma grana para construir uma casa maior, esse condomínio vale muito a pena vocês virem conhecer, porque ele tem tamanho e tem preço. E lembrando que se vocês quiserem construir a sua casa, nós aqui a gente consegue te ajudar desde a parte ali de projeto, aprovação no condomínio, aprovação na prefeitura, assessoria na construção, para te ajudar a construir a casa desde a fundação até os acabamentos finais. Esse condomínio, ele já é relativamente, ele não é velho, ele já tem alguns anos nas costas, ele já tem mais de 20 anos, algumas casas são antigas, muitas casas novas, como vocês estão vendo aí, então aqui também tem um pessoal de alto padrão e por um preço bem legal. Vamos para o próximo condomínio. Esse próximo condomínio, ele é simplesmente, eu já falei dele aqui no canal, a gente tem um tour por dentro desse condomínio, o link está aqui na descrição, se vocês quiserem ver o Ecoville por dentro, de ponta a ponta, a gente fez um tour completo dentro dele, para vocês conhecerem todos os detalhes dele, é muito legal. Aqui, para vocês terem uma ideia, os terrenos começam em 2.500 metros quadrados, e olha a vista. Esse condomínio, ele é muito famoso por ter uma das melhores vistas de vários, em relação a vários outros condomínios que você pode ter aqui em São Paulo. E assim, ele é um condomínio com terrenos grandes e relativamente barato e muito perto de São Paulo, porque entrou na Castelo Branco, passou a Alphaville, passou a Aldeia da Serra, que é muito perto de São Paulo, o próximo já é ele. E detalhe, a entrada desse condomínio também é pé na estrada, ou seja, saiu da Castelo Branco, ele sim tem uma breve estradinha, mas a estradinha para chegar na portaria dele é uma estradinha dele mesmo. Ou seja, é uma estradinha linda, charmosa, arborizada, monitorada. É um lugar, assim, é um dos condomínios mais, como eu posso dizer, mais charmoso e barato de alto padrão que a gente conheceu até hoje. E lembrando que se vocês quiserem construir a casa de vocês, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde tem um catálogo de casas com vários modelos de projetos pré-orçados para vocês. E esse próximo condomínio, eu não canso de falar dele, porque ele... de verdade, ele é maravilhoso. Ele tem um dos melhores custo-benefício também que eu já vi, e ele é um dos mais charmosos que a gente já viu por dentro também. De verdade, em termos de charme, sabe aquele condomínio que você entra e se sente abraçado? Aquele condomínio que você fala, nossa, que lugar gostoso? Olha, de verdade, foram poucos os condomínios que a gente entrou e sentiu isso. Basicamente, esse condomínio te dá essa sensação, porque muitas das ruas, ele tem aquela sensação de que você está entrando em vilas. Então, ele te dá essa sensação de conforto, aconchego, muito arborizado. Condomínio que se compara com esse, eu acho que é só o Fazenda Vila Real, que é lá na cidade de Porto Feliz, só que lá os terrenos são muito, muito, muito mais caros. Só para vocês terem uma ideia, eu já falei, né? Lá no Fazenda Vila Real, tem vídeo dele aqui no canal, inclusive, para vocês até verem como é o Fazenda Vila Real. Lá os terrenos começam em R$ 2.600.000. Aqui é praticamente igual, só que aqui os terrenos começam em R$ 450.000. É muito mais barato, os terrenos são praticamente do mesmo tamanho. O clube, aqui tem restaurante, tem a parte do deck ali embaixo, tem um lago enorme com o deck para você sentar, curtir o pôr do sol. Esse condomínio aqui, ele é lindo. Aqui no nosso canal tem um link onde a gente fez um tour completo por dentro desse condomínio, mostrando todos os detalhes dele também. Acessa lá, porque está muito legal. Então, se vocês quiserem conhecer algum desses condomínios do vídeo, ou outros condomínios que mais se enquadram no seu estilo, no seu bolso, a gente vai poder te ajudar com isso aí. Pode me chamar aqui no direct, a gente vai poder selecionar os melhores condomínios que mais se enquadram com o seu estilo de vida, com a sua parte financeira, e a gente vai poder te ajudar do início ao fim. Desde a parte do terreno, projeto, aprovação, tudo em um único lugar para que você não tenha que procurar o terreno com alguém, depois contratar uma empresa de arquitetura, depois contratar uma empresa de engenharia, depois contratar uma construtora, ter que contratar a financeira, de repente, se for financiar tudo. Entre em contato com a gente, que a gente vai conseguir te ajudar praticamente a construir a casa dos seus sonhos, e ainda economizar muito dinheiro, porque a gente faz projetos focados principalmente na sua parte financeira. É isso aí, eu espero que tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para você receber mais dicas de casas para construir, condomínios, lembrando que aqui no nosso canal tem vários vídeos de projetos de construção de casas, valores médios para você já ter uma noção de quanto custaria para construir uma casa, além de vários condomínios para você passear, fazer um tour e conhecer todos eles. É isso aí, eu te espero no próximo vídeo.